Fala meu amigo, tudo tranquilo? Então, se você escolheu fazer a aula online, o horário da aula normal, como se fosse via Skype, a gente vai escolher esse, vai usar esse programa aqui, o Zoom, tá? Ele é o zoom.us, é o site dele, ok? Eu vou voltar ele aqui rapidinho, aqui é o site no início, beleza? Aí o que a gente vai fazer? Cara, a primeira coisa é que a gente precisa se registrar, então você vai colocar aqui, Registre-se, é grátis. Feito isso, você vai colocar o seu e-mail, ou fazer o login pelo Google ou pelo Facebook. Em qualquer uma das duas opções, eu preciso que você me mande o mesmo e-mail que você registrou, beleza? Beleza, se inscreveu, fez o registro, você vai fazer o download, você vai vir aqui, Recursos, fazer o download do Zoom Cliente. Você vai fazer o download correspondente para o seu sistema operacional, beleza? Download feito, a gente vai abrir o Zoom, ok? A gente vai abrir o Zoom aqui. Vamos deixar ele abrindo aí, suave, tranquilão, tá conectando, tá de boa, tá tranquilaço. Beleza, entrou, a gente tem vários aqui, tá? Vou botar aqui o e-mail aqui mesmo. Então, show de bola. Depois que você entrar, fez tudo aqui, você vai me passar o e-mail, eu vou te mandar um convite, esse convite vai aparecer para você, tá? E aí a gente vai aparecer aqui, beleza. Se eu fosse chamar alguém, por exemplo, eu vou chamar um camarada meu aqui. Apesar dele não estar online aqui, eu vou chamar só para a gente ver como é que vai ficar, tá? Aqui em cima, a gente tem reunir com o vídeo. Porque aí quando eu chamar, a gente vai conseguir dar essa configurada aí na moral. Está escuro aqui, porque eu não estou fazendo as coisas direitinho. Aí você vai colocar aqui, ó, junte-se ao áudio do computador. A gente vai colocar no padrão do teu computador. Então, o que acontece? O vídeo, aqui você escolhe a tua webcam ou a webcam externa. E aqui, no microfone, a gente escolhe aonde que a gente vai captar o áudio. Se tiver uma placa, beleza. Se não tiver, você vai colocar o mesmo que o seu sistema, o microfone integrado dele. Beleza? Basicamente é isso. Estamos juntos. Aquele abraço.